Abertura Boa noite, senhor telespectador. Estamos em mais um programa Art Shop. Para você que não tem medo de investir em arte, para você que não se acovarda diante de um jovem artista, hoje vamos chamar um cara extremamente arrojado. Túlio Tavares, com vocês, por gentileza, Túlio. Vamos chegar aqui. Túlio, é um prazer imenso tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Túlio é mais do que um artista, é uma espécie de um promoter, não é isso, Túlio? Você é meio curador, você agita as posições. Será que falam que eu jogo nas 11? Como assim? Eu jogo em todas as posições, vou, chuto, faço gol, faço curadoria, exponho. Maravilha. Isso conceitualmente, e ainda faço a produção, vendo o produto, e acho que é essa a melhor forma de, então, conquistar os objetivos. Porque as artes plásticas dizem que o mar não está para peixe. Muito bem. Eu acho que tem muito peixe e muito pescador. Viu, Túlio, é o seguinte. Vamos aqui mostrar, com licença, Túlio, se você puder passar para cá, por gentileza. Nós temos aqui uma obra conceitual de Túlio Tavares. Temos aqui um autorretrato. Muito interessante. E aqui nós temos um trabalho nada, extremamente provocativo, é uma espécie de plotagem, e essas obras estão avaliadas em R$ 800. Temos aqui um desdobramento dessa série, temos Isso Significa Nada, e Isso É Nada. Muito bem. Agora nós vamos para um trabalho extremamente arrojado, porque Túlio Tavares é uma espécie de artista cutting edge, não é isso, Túlio? Exatamente. Eu gosto muito de me comparar aos artistas dos anos 60. Muito bom. Jasper John, Rauschenberg, Invensklein e Pietro Manzoni. Maravilha. O que nós temos aqui, senhoras e senhores? O que vocês acham que é isso? Mel? Whisky? Cachaça? Túlio, fala para eles o que é isso. Na verdade, o pessoal diz que é o mijo do artista. É uma paródia a esse Pietro Manzoni. Só que eu faço em garrafas e de vários formatos. É o mijo do artista. Ô, Túlio, quando você começou a fazer esses mijos todos aqui? Na verdade é que nos Estados Unidos eu não podia mijar, eu fazia intercâmbio aos 18 anos nos Estados Unidos, eu não podia mijar. Eu mijava em garrafas, peguei um prazer e hoje eu faço isso até hoje. Que ano começou esses mijos aqui? Tem os mijos mais antigos, não é isso? Ou são os mais valiosos? Exatamente. Os preços são dados por datas. Os mais antigos têm 8 anos e feitos até no dia de hoje. Então podem valer de 2 mil a 500 reais. Mentira, 200 reais os de hoje. E os telefones já estão tocando, gente. Muito obrigado. Boa noite. 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 Obrigado.